Olá, minhas lindezas! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo no canal. Já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha com todos seus amigos e amigas aí pra vir me conhecer também. E hoje eu vim trazer um vídeo sobre comprinhas na 25 de março e eu vim mostrar tudo que eu comprei pra vocês, tá? E a maioria foi coisinhas de make e eu comprei também algumas coisinhas de Natal, enfeitinhos pra minha árvore. E eu ainda tô querendo comprar umas coisinhas pra enfeitar a casa, sabe? Mas como eu fui lá focada em make e acabei comprando umas coisinhas pra árvore de Natal, eu vim mostrar tudo pra vocês. Vocês querem conferir? Bora lá pro vídeo! Bom, minhas lindezas, começando com a primeira comprinha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu comprei um pacotinho de queijinho, desses aqui. É, eu usei alguns. Esse daqui eu paguei R$3,00. Eu achei super baratinho. E ele é bem fofinho, sabe? Bem macio. Comprei lá na Mauro Biju. Pra quem não conhece, fica ali na ladeira Porto Geral, no primeiro shopping. Ali na parte de cima. Eu comprei também essa escovinha aqui pra fazer uma limpeza de pele. Ó, ela vem assim, dentro dessa caixinha. Fiquei R$3,40 nela. Ela vem assim, tá vendo? Com essa capinha protetora aqui, essa tampinha protetora. Aí, gente, ela é super macinha, ó. Super macia, eu adorei. Boa mesmo. Comprei também uma esponjinha, ela tá até sujinha, porque eu já usei. Gente, que esponja maravilhosa! Pena que eu perdi a embalagem e não sei a marca. Mas eu comprei na Souza Biju. E ela é super fofinha, olha isso, gente. É muito fofa, muito. Eu tenho duas, mas elas estão bem velhinhas. Eu já usei bastante. As coitadinhas, eu tô precisando aposentar, né? Aí eu comprei uma nova. Souza Biju. Eu comprei um novo lançamento da Mahave. Os novos lançamentos da Mahave. Que é o corretivo líquido. Ele é assim. E ele é muito, muito bom. Muito bom. Dá uma cobertura de média pra alta. Depende, assim. Se eu passo um pouquinho mais, ele fica uma cobertura mais alta. E se eu quiser ela mais levinha, eu dou só batidinhas, assim. Com um pouco de produto. E fica super levinha. E é maravilhoso. Aí a textura dele é bem sequinha, assim. É ótima. E eu comprei também esses lançamentos que eu tô apaixonada. Que é os gloss que seca. É maravilhoso. É uma coisa linda de morrer. Lindo, lindo, lindo. E eu vou fazer um swatch aqui pra vocês verem. Gente, é lindo. Não sei se dá pra vocês verem. Olha só. O brilho. Esse daqui é o Pedra da Lua. E eu tô apaixonada. Olha que embalagem maravilhosa. Mahave arrasando. Nas embalagens. Olha só. Na qualidade, na quantidade de produto. Tá ótimo. Eu paguei R$8,50 em cada um. E eu comprei esse também, que é o ouro rosa. Gente, eu... Ai, lindo, lindo, gente. Vou colocar aqui também pra vocês poderem ver. A diferença é pouco deles. É que o outro é mais branquinho. Esse daqui tem um puxadinho de rosa, sabe? O de baixo já até secou. Olha só. O de baixo é o Pedra da Lua e o de cima é o ouro rosa. Olha que lindo. Olha que apaixonada. Imagina, gente. Um gloss que você beija e não sai. É lindo. Olha só. Que embalagem maravilhosa. Tô apaixonada. A Souza Bijou também comprei essa lágrima de unicórnio. Ela é assim, ó. Olha que embalagem bonitinha. E é conta gota. Como na maioria dos produtos é... Desses lágrimas de unicórnio. É assim. Gente, e eu comprei esse. Tinha um rosinha. Tinha uns com brilhinho. Uma coisa mais linda. Mas eu quis comprar esse aqui por causa do cheiro. Tinha um outro lá. Eu acho que é a mesma marca. Da Face Beauty. Já ouvi falar muito bem dessa marca. E eu só não comprei aquela outra rosinha com brilhinho. Porque ela... De cola horrível. Sabe aquela cola de escola, assim? Cola escolar. Gente, ai que cheiro horrível. Aí eu falei, ah, não vou comprar não. Vou levar a... Essa daqui que tá mais cheirosinha. E ela paguei R$3,90. Dá pra ver o preço? Olha o precinho aí, ó. Paguei R$3,90 nela. R$13,90. Desculpa. R$13,90. Eu paguei nela. Olha só o brilho da Mahave. Que coisa linda. Na Souza Biju... Ah, na Souza Biju eu também comprei esse lápis aqui. Da Macrilano A29. Ele é bem assim, ó. Bem fofinho. Ele é assim, bem fofinho. E é iluminador. Porque eu tenho um daqueles, assim, sabe? Tipo, rabo de pavô. Só que... Ele... Ah, não sei. Eu queria um assim, sabe? Mais fofinho. Que também dá pra mim usar pra várias... Infinidades de coisas dá pra mim usar. Aí eu comprei ele. E esse daqui eu paguei R$4,00. Na Souza Biju também eu comprei esse maravilhoso cílios postiço. Que é da marca Bela. Eu paguei R$5,30 nele. Gente, olha que espetáculo. Fala se eu não vou arrasar. Ai, que lindo. Tô louca pra usar. Esse mês eu tô cheia de compromisso. De festa. De várias coisas pra... Eu tenho também... Deixa eu ver. Tem o Natal. Tem o Ano Novo. Que é mais que isso, gente. Pra arrasar ainda no fim de ano. As festas de fim de ano. Ai, tô muito apaixonada. Eu vi muitas youtubers falando dessa marca Bela Kim. E falaram muito bem. Falaram que é ótimo esses cílios. Então, eu acabei comprando porque eu sou dessas doidona aí que sai comprando por indicação. Também comprei da Huda Beauty. Uma marca que eu vejo muita Mari Maria usando. E esse daqui, deixa eu ver quanto que eu paguei. Paguei R$10,00, ó. Eu achei... Gente, super barato. Porque é um cílios 3D. É da Huda Beauty. Não se entende o que é isso. Olha que maravilhoso. Gente, lindo. Lindo de morrer. Coisa mais linda. Olha só. Eu achei lindo. Por R$10,00. Três. Tá muito barato. Por ser da Huda Beauty também. Uma marca super boa, né? Essa embalagem prática aqui também. Que dá pra fechar. E guardar. Gente, ai. Amei, 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 amei. E na Huda Beauty eu comprei esse pó banana. Eu tenho mania de cheirar as coisas que não tem cheiro de nada. E eu tô cheirando. Eu comprei esse pó banana da Miss Lurie. Miss Lurie, Miss Lurie. Já vi gente falando de todos os tipos. Então, pra mim, eu falo do jeito que eu tô entendendo aqui. Que tá escrito que é Miss Lurie. Eu comprei dela Miss Lurie Cosméticas. E eu peguei... Gente, R$13,00. Paguei R$13,00. Ó. Cozinho solto. Muito, muito, muito bom. Ele some mesmo na pele. Ele é bem translúcido. E eu achei maravilhoso. Ele é bem... Ele é muito molinho. Muito. Bem fininho também. Outra loja que eu não sei o nome. É perto da Fifi. Eu comprei esse rímel aqui da Luizance. Da Luizance. Eu paguei R$2,00, gente. Na promoção. Olha o aplicador maravilhoso que ele tem. Tá falando? Mania de cheirar as coisas. Aí já é automático. Eu saio cheirando. Que horror. Ó. Aí eu paguei R$2,00 nele. Comprei lá também esse delineador em caneta da Jasmine. Deixa eu abrir. Comprei esse delineador em caneta. A gente paguei R$5,00 e pouco. Não lembro o preço. Ó. Bem fininha a caneta. Bem fininha mesmo. Tá super fino, ó. Eu adorei. Bem bonito, ó. Bem bonitinho. Eu adorei ele. E eu comprei também esse batom da Vizela. Que eu vou dar pra minha irmã. Ó. Ele é muito, muito, muito bonito. Eu vou passar aqui fazendo sorte. Minha mão tá cheia. Já não tá cabendo mais nada aqui. Ele é... Ele é um batom líquido. Ultrafixação. Mate. Ó. Olha que lindo, gente. Que cor maravilhosa. Ela vai adorar. E comprinhas de make foram basicamente essas. É... Que eu adorei. Lindas. Chega de blá, blá, blá. Vamos pra decorações de Natal. De decoração de Natal. Comprei essa árvore. Na Amarinho Fernandes. Gente, não é lindo? Amarinho Fernandes. Eu falo Fernandes, né? Porque eu acho muito feio. Amarinho Fernando. Amarinho Fernando. Eu não acho muito complicado não. Fala Amarinho Fernandes. Que eu acho que ficou bem demais. Sim, mamãe. A tia do Diego comprou, na verdade. Ela me deu uma. Veio três. Cocu me deu uma pra minha sobra. Aí, eu comprei esse fiozinho aqui. Que foi conjuntinho com algumas bolinhas de Natal. Olha que bolinha linda, gente. Comprei essa bolinha também. E eu já enfeitei. Porque eu não aguentei esperar. Meu celular tava descarregado. Não deu pra me engravar. E eu tava ansiosa. E aí, eu acabei nem gravando, gente. Mas, não tem segredo, né? Montar árvore de Natal, né? Não é linda? É muito pequenininha. Olha só o tamanhinho dela. Deixa eu mostrar de longe, olha. É muito pequenininha. Mas, é linda. R$4,50 uma árvorezinha dessa. Toda mimosazinha. Eu amei, gente. Muito fofinha. Aí, eu comprei esses lacinhos também. Aqui, no total aqui. Pra montar essa árvore todinha aqui. Pra montar essa árvore todinha aí. Eu devo ter gastado uns... Doze reais, eu acho. Nem doze. Acho que dez, onze reais. Foi bem pouquinho mesmo. Ai, eu adorei essas comprinhas, gente. Tô super feliz. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se vocês gostaram desse vídeo. Compartilha com todos os seus amigos. E mostra aí pra todo mundo vir conhecer. Porque eu vou ficar super feliz. Falta pouco pros duzentos inscritos aqui no canal. Um beijo de boas festas pra vocês. Que já tá chegando. Natal. Essa época maravilhosa do ano. Linda. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!